Família, primeiramente, rapaziada, boa noite, bom dia, boa tarde pra vocês que tá vendo e tá começando agora a minha live, Sancho, pega a visão, Jay, bota essa bomba pra estourar, cachorro, ó, vale a pena lembrar, né, a Filme do Fluxo. Vinicius Lima e Tete, tamo junto. Oi, mostra a tua habilidade, rebolando na malícia, mas só essa tua carniça anda bunda na Primeiro mulher tu desce, depois você sobe, tá no soco na tua bunda, eu te chamo de Sua maldita Oi, isso aqui não é macumba, não se ajusta Seus queridos dançando um pouquinho Bota na boca, bota na cara, bota o dinheiro O que? Bota na vota, bota na cara, bota na cara, bota na cara, bota o dinheiro Irmãos, essas moheras bailam em cima de mim Opa, o baile Fogo canela, morenita, faz assim Sáimi, lápica Que passar, mocita Que passar, mocita Sáimi, sáimi Sáimi, sáimi Mocita Vitinho ligou agora e disse que essa daí Bateu 100 milhões? Foi isso mesmo? Anota a placa, é o fluxo produtor, irmão Eu mostro a tua habilidade, rebolando na malícia Amassar essa tua carniça, anda bunda Primeiro mulher tu desce, depois você sobe Dando soco na tua bunda, eu te chamo de Essa maldita Isso aqui não é macumba, não se assusta, só mexe o bumbum Ai-p inexpensive, amassar isso Gi eux quê nous deixar um peu Bota, bota, bota na cara, a bota onde quiser Oh, toma toma Guta McInetis E amassar esse oh Moi mal spacely salho em mi salho em mi la pica que passa 65 再 Sai em mim, 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 não pare em mim, não pare em mim, não pare em mim, não pare não porra, co nois é assim, sucesso é acima de sucesso, agradecendo a Deus por esse hit mais de 100 milhões de visualizações da tica, alô tetel, Vinicius, já foi carai